Música Hei amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e galera, tô trazendo aqui mais um episódio de R2D que vocês recomendaram bastante, estava com saudade, mas deixa eu selecionar aqui, dar um pronto aqui antes que comece a partida sem mim e eu vou falando com vocês, então galera, faz tempo que eu não trago um episódio de R2D, me desculpe, eu vi que vocês estavam querendo mais episódios e eu demorei porque eu tava trazendo outras coisas, outras séries, outros games novos, mas eu vi que vocês pediram pra caramba eu falei, por que não, se a galera tá pedindo, a gente tem que trazer, porque vocês que fazem aqui o canal então galera, é o seguinte, começou a partida, a gente é sobrevivente e eu não lembro muito bem, porque faz tanto tempo que eu não jogo meus amigos, ó o tanque aqui mano, é o piruleta aqui, ó, é o famoso bicho piruleta, ó o bicho piruleta, ó, atira eu já morri? Não, ainda bem que não, como eu tô bem fraco, como que é que pega a bala mesmo? é o E, preciso relembrar aqui, deixa eu ver, deixa eu gastar as balas, beleza, é o F, eu tô tentando lembrar aqui galera ah, é o Shift, beleza, então deixa eu atirar só pra confirmar, recarrega, aperta Shift, beleza, então é o Shift aqui Shift aqui, ó o passarinho, ó o passarinho, beleza, a única coisa que eu tenho é esse revólver aqui, né, pra ajudar aí o que aquilo é, um zumbi? Não ok, vamos caminhar então, porque eu não conheço muito bem esse mapa aqui, hein olha só um cachorro, um cachorro velho, um cachorro zumbi, que da hora eita bicho, eita, deixa eu tentar subir aqui, porque eu acho que é a melhor coisa que tem, né a gente fica aqui em cima, atacando os inimigos então beleza, ó o elemental aqui, matei, boa, beleza beleza, o que que é isso aqui na minha mão? eu sei que tem um, peraí, tem um bichinho aqui, tem um morcego aqui tem um morcego aqui, recarrega a galera tá tendo indo pra casa, né, vamos pra casa então mata, recarrega, ferrou, tô sem bala beleza, eu precisava de uma arma, corpo a corpo tem uma menina que é minha fã ali min gostosa min gostosa não, 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 vou morrer, vou morrer, vou morrer sai, 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 sai putz grila, fico ralado ali, né, tá, velho tipo, bote de zumbi veio ali prontos pra me comer, né literalmente, né, porque literalmente não sei, mano, sei que veio ali que dá fúria do outro bem, tô com paciência, mano vê aqui, mano, vê aqui, nossa ô louco, mano, que isso, velho que tipo de arma é essa, velho que eu fico, faz o zumbi aí da Break Days eu acho que deve ser o Michael Jackson, tenho certeza, vem cá chega aí, que eu que vou olha só, ele foi cheguei, cheguei vem, vem, eu quero te matar vem, 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 vem boa, consegui, nossa, consegui 50 acabando com o cara aí eu te, a gente canta, né boa, godenote, boa, godenote boa, boa, godenote então, beleza, a gente tem que destruir isso aqui, galera não, não tem, não, deixa quieto deixa isso pra lá vem pra cá, o que é que tem? vamos ser zumbi aqui em cima, hein a gente precisa eliminar esses caras que não estão muito fortes, parece eita, Priolo, deixa quieto que eu estava falando mesmo Smoker o Smoker é aquele cara legal que puxa, né o inimigo com a língua só que a questão é eu já joguei com ele e eu não consigo puxar o inimigo com a língua como que eu vou puxar o inimigo com a língua aqui? olha lá, puxou, tá vendo? tá, cadê o outro o outro que eu quero ver? cadê? não tem ninguém aqui e parece que esse daqui olha lá kill nossa, o cara pegou olha lá, que da hora o que que é isso aqui, véi? o que que foi isso que pegou ele no colo? o que que foi aquilo que pegou ele no colo, velho? eu nunca vi aquilo na minha vida ai cara essa foi a melhor deixa eu ver aqui o que nós temos, né na área das vendas aqui nossa, eu não tenho dinheiro pra uma metralhadora eu precisava de tipo isso aqui, ó faca, espada mas eu acho que uma faca seria muito melhor é, que pena, né que pena que pena que a gente não pode ter porque a gente é muito pobre ai, 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 vai, vai, vai ok nossa, consegui estar pronto no último segundo esse Gudenote é muito vida louca que isso vai com calma, Gudenote vai com calma, Gudenote com calma, Gudenote beleza sobrevivente de novo se for, eu vou ficar feliz, hein porque quando é sobrevivente a gente ganha mais dinheiro e peraí ué não entendi agora o que eu sou game time ué, não entendi isso daqui é um tipo de modo diferente ah, tem o que falar com o cara aqui parece será que tem que falar com ele ali? vamos lá, vamos lá corre eu não sabia que dava pra correr com o shift que da hora tem uma cabeça gigante aqui eu não tô entendendo que modo de jogo é esse será que, tipo ter que um bater no outro ganha aquele que deixa eu ver é, eu não tô conseguindo bater em ninguém o que nós temos aqui? ah, apertando o E, ó nossa, com bem ele com bem bonito apertando o E a gente consegue dar soco ó lá, ó vem cá, vem cá, vem cá eu tô sem energia é por isso eu não sabia desse modo de jogo aqui, não eu não sabia desse modo de jogo aqui, não achei interessante ih, agora que aprendeu já era mas toma eu já te combei, amigão já te combei preciso de energia e quanto será que ganha matando um personagem aqui? vai, vai falta pouco, falta pouco ele vai correr isso, fica sem energia fica 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 sem energia matei boa 50, caramba ó o outro ali tá quase morto também tá quase morto eu tô com 200 HP ainda vai, vai, vai pulando vai pulando isso, vai pulando vai pulando 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 com bem com bem ele no alto o louco, bicho vale isso, Arnaldo beleza tô me aprontando aqui para a próxima partida vamos lá porque aquilo lá eu não me contentei com aquilo tipo, caí da ilha, velho não, eu não tô eu não tô feliz por isso entendeu eu não tô feliz por isso então vamos lá porque eu acho que aqui as coisas vão mudar, né vamos ver aqui se a gente vai conseguir ganhar mais dinheiro porque eu sou com 995 as coisas boas começam a partir de 2000 então a gente precisa ficar jogando, jogando jogando e jogando a gente vai ganhando jogando e ganhando entendeu basicamente isso Portland dificuldade extrema caramba extrema modo PTK o que é o modo PTK ah eu sou zumbi protect the king então a gente tem que proteger o rei né a gente não eles tem que proteger o rei a gente tem que acabar com o rei tem 4 minutos de partida vamos lá vamos lá quem será o rei vem cá vem nossa senhora nossa senhora que isso que brutalidade o cara vem com a serra elétrica ali me cortou sem dó aqui ó aqui ó ó ó que serra elétrica ó fugindo nossa levei deve ser ele deve estar de rifle foi um tiro certeiro eu tô quase upando ali também de patente né interessante vamos lá tô com o meu de dinheiro já acabou já nossa já acabou caramba nem vi mas é isso galera espero que vocês tenham gostado o link do jogo vai estar na descrição e se você gostou desse vídeo deixa o gostei nesse vídeo e também curta a full page e me siga no twitter pra ficar atento a todas as novidades do canal eu agradeço a todos por terem assistido um grande abraço e tchau 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 tchau